Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Dina Ribeiro do canal Tô na Rosa, tô chegando aqui com mais um vídeo para a honra e a glória do nome do Senhor, que é o vídeo Momento com Deus. O tempo pra Deus é o nome, né, desse quadro. E hoje eu venho aqui, né, pra falar do amor de Deus, né, um pouquinho nessa tarde, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Tô vendo aqui que eu marquei aqui pra me ler com vocês, tá bom? Filipenses 3, versículos 13 e 14, né? Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faça, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. O que eu gostaria de refletir aqui, irmãos, que hoje eu estava lavando roupa e Deus falou comigo assim, que muitas vezes a gente fica pensando nas coisas que já passaram nessa vida, né? E a Bíblia diz que assim, eis que tudo se fez novo, né, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E quando você, eu gostaria de refletir assim, quando você fica, quando a gente fica pensando no passado, a gente esquece de viver o novo. E é muito importante a gente avançar, porque o que já passou não dá pra arrumar, não dá pra consertar. A gente tem que valorizar o agora, o que Deus tem nos dado agora, né, é prosseguindo para o alvo sempre, sempre, sempre prosseguindo para o alvo, né? E com Cristo é muito melhor, porque Deus nos abre nosso entendimento, nossa mente, todo dia. E eu aposto, Paulo, o alvo dele era pregar o Evangelho, né? E a nossa vida, muitas vezes, a gente está aqui, a gente, às vezes, fica pensando assim, poxa vida, eu tinha um trabalho muito melhor, e você esquece de valorizar o seu patrão, de valorizar essa oportunidade, esse trabalho que você tem, de repente, é um trabalho pequeno, é, mas você pode crescer muito, né, ainda nessa empresa. Então, a gente tem que prosseguir. É o que você tem agora? Amém! Deus pode te dar algo melhor, mas a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem no momento. Prossiga, faça seu trabalho, que Deus possa te abençoar, que Deus vai te abençoar nesse trabalho. E, às vezes, a pessoa, ela tem uma pessoa do lado dela, fica pensando, mas eu tinha uma noiva muito mais bonita, eu casei com essa. Essa é a mulher que Deus te deu, a mulher que você precisava. Às vezes, a gente não tem aquilo que a gente acha que era o melhor pra gente, a gente tem aquilo que Deus acha que é o melhor pra gente. E, muitas vezes, a gente errou lá no passado, e você quer ficar, passar uma vida inteira remoendo isso. Não dá pra ficar remoendo o passado. Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. E não tem como nós viver o passado, é viver o hoje, é viver o agora, é prosseguir para o alvo. E, com certeza, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, Deus vai realizar seus sonhos. Porque, às vezes, se você ficar preso no passado, as coisas não vão dar certo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, prossiga para o alvo, que já passou, já passou. Se você errou, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não se preocupe com o que passou, com o que você perdeu no passado, você achava que era muito. Aquilo não era seu, não era pra você. O que Deus tem pra você é o que você tem aí agora. É isso que você tem que dar valor, o que você tem. Se você acha que é pouco, não se preocupe, não muito, Deus pode te colocar. Mas valorize o que você tem. E pense no hoje, e pense que amanhã Deus pode te colocar no melhor. Porque, às vezes, a gente esquece de valorizar o que a gente tem agora, pensando no que já passou. E a gente deixa de conquistar coisas maravilhosas, deixa de viver coisas maravilhosas nas nossas vidas. E Deus é fiel. Ele é fiel. E muitas vezes, às vezes, você pensa que você tem pouco. Mas é desse pouco que Deus vai te abençoar, que Deus vai multiplicar. Amém? Seja fiel a Deus e prossiga para o alvo, com Cristo sempre avançando. Que, com certeza, grandes coisas Ele tem pra nós e Ele pode nos surpreender a cada dia, porque Ele é fiel. Glórias a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus por mais oportunidade. A você que está aqui para ver esse vídeo. Muito obrigada que Deus possa abençoar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe. Curte esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Um abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.